Pessoas, porque o que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas, elas não conhecem os olhos essenciais, ou nunca ouviram falar, ou muitas vezes associam os olhos essenciais com essência, né? Que é o que é mais normal da gente encontrar por aí. E no Brasil, a gente não chegava olhos essenciais puros, então as pessoas também tem muito medo.